A Bolsa de Valores da Nigéria vai adaptar os seus procedimentos para os bancos de investimentos a fim de permitir que sejam mais ativos nos mercados de ações do país. Para os grandes bancos de investimentos, quer dizer, o top 10 mundial, tornar-se membro e participar diretamente do mercado significa facilitar a sua rede de distribuição. E, na minha opinião, dado o aumento do volume diário de câmbios e as melhorias em termos de controle e de transparência, estes bancos entenderão rapidamente que é muito interessante para eles. Alguns deles já vieram aqui e acho que um ou dois já fizeram necessário. Citibank e J.P. Morgan já estão na Nigéria, mas não estão presentes na Bolsa de Valores, ao contrário de Rencap e Standard Bank, cujos corretores já estão ativos nos mercados de ações. Os investidores nigerianos são novamente maioritários com 59% das ações. Ainda estamos longe dos valores anteriores à crise financeira de 2008, pois na época eles possuíam 85% das ações do mercado.